E vamos rampar com o carro aqui, será que ele aguenta, velho? Eita, moleque! Salve, salve, galera! Aqui é o Guetta, tô de volta aqui no My Summer Car E hoje, galera, é sexta-feira aqui no jogo, né, mano? Vamos dar um rolezinho de Satsuma, na moral? Cara, eu acho que o motor dele já dá pra moer já, tá ligado? Já deu um bom role já com ele amaciano, acho que agora já dá pra moer Eu tô com saudade, mano, de acelerar esse carro, tá ligado? Ele anda muito Ele tá com uma regulagem aí pra 100 nitros, né? Nossa, demorou três anos pra pegar e tava engatado ainda, impressionante Ele tá com uma regulagem do distribuidor aí pra 100 nitros, né? Então, tipo, vamos fazer um rolezinho com ele 100 nitros Dando tudo que o carro consegue dar, tá ligado? Na BR Eu sei que eu não tô com pneu muito apropriado pra isso, né? O ideal é com pneu slick Mas vamos fazer, vamos moer Nas curvas a gente freia, na reta a gente acelera Eu vou deixar o carro esquentar um pouco, né? Pra não sair moendo ele já frio, né, mano? Deixa eu só tirar ele da garagem aqui, calma aí Fechar essa porta aqui Quer saber de uma coisa? Vamos andando com ele aí Deixa eu ver se tá pesado o carro, deixa eu ver se tem alguma coisa no porta-malota Tá cheio de coisa aqui, mano Vamos tirar e jogar tudo aqui, não dá nada não Esse filtro, não sei nem se é novo, se é velho Tá, vamos jogar Eu não sei se vai ser novo, vamos jogar no lixo esse filtro aqui, mano Que eu não sei se... É melhor não arriscar, é tão barato um filtrozinho, né? Tem óleo aqui, salsicha Esse aqui não pesa não, vamos deixar aqui A gente tem até nitro aqui no carro, só que, né? Não, não, não vamos usar dessa vez, não Vamos acelerar sem nitro mesmo Porque tá regulado pra sem nitro Então eu não quero mexer na regulagem dele pra usar nitro, não Ele fica xoxo, velho, se regular ele pra usar nitro, tá ligado? Porque agora... É, se você deixar uma certa regulagem no distribuidor Ele não dá pra usar nitro mais não Porque você liga aqui, ó Cadê? Ó, você liga? Aí já começa a fazer um barulho estranho no motor Ah, mãe, o motor já esquentou Vamos botar o afogador pra dentro aqui, ó Ó Tá ouvindo? Ele faz tipo um grilinho no motor E tipo assim, a gente tem que... É, pra não fazer esse grilinho aí Tem que regular ele com um ponto mais alto no distribuidor, né? Mas, vou deixar ele assim mesmo Porque a gente vai dar só um rolezinho de leve mesmo, né? Pisando tudo no carro original Mas vai ser de leve, né? Não vamos forçar o motor ao extremo É... Igual a gente força quando tá usando nitro, não Vamos na moralzinha De combustível a gente tá bem É... O pneu que eu tô usando é o pneu que é o... O meio termo, tá ligado? Ele é o... O pneu que é bom Ele serve tanto na terra quanto no asfalto, né? Ele tipo... É o que... É o que muitos dizem, né? Que tipo, ele... Ele não é bom em nada, tá ligado? Ele não é top em nada Ele é mais ou menos no asfalto E mais ou menos na pista Ele é o meio termozão de tudo, né, mano? Eita, moleque Eu tô... Ô! Eu tô com um certo medo de acelerar esse carro Tô tão ligado, velho O tanto que esse carro já quebrou Já me deu prejuízo E tipo assim Se ele quebrar de novo A gente vai ter que trabalhar de novo, mano Tem que trabalhar nesse jogo É tão... É tão cansativo, velho Mas tá de boa, então Vamos lá Tem que moer, mano Tem que aproveitar o carro Não pode ter o carro só na garagem Pode ficar andando só de boa Com o carro também Vamos aproveitar Vamos botar pra moer Tava com saudade já de moer ele Eu tô com medo, na verdade, também É de sofrer algum tipo de acidente, né? Deixa eu até colocar o cinto aqui Porque, tipo Sei lá, velho Vai que entra um carro na frente Ou alguma coisa assim Não sei É... O carro tá soltando um pouco de fumaça Porque a regulagem dele tá no 13 Do... Do... Do hallmeter Mas assim que a gente começar a acelerar Ele para, ó Já parou até, inclusive Opa É que, tipo assim Quando dá no 13 Ela fica saindo fumaça Aí já vira 13.1, ó Já para, ó Lá, parou Tá vendo? Tipo assim Tá no limite do limite Só a gente começar a acelerar aqui, ó Que ele para de sair fumaça Fica de boinha É que o ideal para não sair fumaça é no 14 Mano E olha só como é que esse carro tá andando, velho 160 aí Vamos virar o ponteiro desse carro aqui, velho Isso que a gente nem chegou na reta cabulosona mesmo Pinta a marcha Meu medo é o bicho estourar o pneu, tá ligado? Aí Aí fica tenso Olha lá, ó Chegando no zero ponteiro, hein E a gente moeira, mano Só vou frear em curva só Na reta assim eu vou de boa Sexta, hein O carrinho aqui é bravo, mano Tem seis marchas Meu amigo, velho Nós estamos andando muito rápido, velho Olha só O ponteiro já deu uma volta E o motorzinho ficou forte Vamos frear agora aqui, né Devagar, reduzindo devagar Eu sei que eu tô invadindo um pouco a outra faixa, né, mano Mas é assim mesmo Contando que não esteja vindo o carro Eu vou dar umas invadidazinhas De leve Só, tipo, pra controlar o carro e tal É perigoso, mas Vambora Vamos acelerar de novo agora aqui Temperatura do carro tá se mantendo bem Não tá aquecendo muito Mas vocês veem que ele já deu uma aquecidinha de leve, né Porque o A mistura de combustível já foi pra 13.6 E ela vai só aumentando Ah, agora o motor começou a esquentar, mano Olha lá, ó Agora começou a esquentar um pouquinho E vamos rampar com o carro aqui Será que ele aguenta, velho? Eita, moleque É, ele aguenta Aguenta entre aspas Quase deu ruim aqui Eu vou até dar uma parada aqui na cidade, mano Porque eu tô achando que deu algum B.O. aqui na suspensão deles Sei lá, não sei, velho Mano, foi muito tensa essa queda aí, velho Sério, velho Não, na moral, vamos dar uma olhadinha aqui no carro Que agora eu fiquei curioso, velho Espero que não tenha estragado nada, velho Aparentemente tá filezinho O farol tá queimado um aqui, né Eu acho que é só fio, velho Porque ele pegou fogo daquele dia lá, né, mano Quem acompanhou o episódio aí tá ligado É, ele deu uma Deu uma amassada aqui embaixo Mas isso aí é fácil de resolver, mano Ah, tá suave Mas foi da hora, né Foi da hora o pulão Acho que valeu a pena, mano Foi da hora Deixa eu chegar mais pra frente Porque eu tô meio longe do painel, né, velho Aí tá bacana Foi até bom a gente ter dado uma parada Porque aí o motor dá uma esfriadinha, né, velho Vambora Ó Até a segunda marcha ele canta pneu, mano O carro tá muito bruto, tá ligado Tá muito sinistro Ô, mas sério mesmo Aquela parada do pulo eu não vou fazer mais não, cara Foi muito arriscado aquilo, tá ligado Acho que não compensa ficar fazendo essas coisas não, mano Porque depois a gente bate o carro aí Quebra o motor Morre Aí já era, né Você vira que ali foi quase, né, mano Foi sinistro, velho Ó, bora virar o ponteiro Mano, o carro tá muito seguro, tá ligado A gente tá virando o ponteiro Que sei lá quantos por hora que a gente tá Deve tá uns 200 agora E, ué, o carro tá suavão, ó Não vibra, não treme Vai lisinho Tá alinhadinho Mesmo depois daquela Daquele pulo insano, ó Cortando a quinta marcha Vou jogar na contramão aqui pra ultrapassar Não tô vendo nada mais Vambora Nossa senhora Se fosse Se a gente demorasse um pouquinho Já batia de frente Vai estar de boa O ponteirinho chegando no 20 aí A gente moendo Eita, meu Deus Tem mais um caminhão ali Não dá pra ver nada Mas vamos Caramba, não tá vindo nada Não tá vindo nada Aê Mano, eu tô indo na base da sorte aqui Cês tão ligado, véi Olha lá O ponteirinho no 30 já Acho que tá na hora de frear, né, mano Tamo chegando numa curva aqui Já não vou entrar amanhã em curva, véi Já abaixo daquele pulo que eu dei Acho que já foi Já me arrisquei demais lá, véi Cês zoeira Até podia entrar no rali Pra fazer um ralizinho com ele Só que a gente tá com pneu Ruim, né, mano Esse pneu aqui não é próprio pra isso, tá ligado? Esse pneu é meio zoadinho A gente tá dando uma volta completa aqui no mapa É... Na rodovia dele, né É meio... É tipo uma pista oval a rodovia dele A rodovia desse jogo aqui Aí dá pra gente dar uma volta completa Daqui a pouco a gente tá na mesma entrada que a gente saiu Ó, tô entrando um pouco forte na curva aqui A gente não tá devagarzinho não, ó Tá mais de 160 E aqui a gente chegou Na entrada aqui de casa, mano Vambora Ó, e esse carro é econômico, né, cara? A gente se liga lá A gente não gastou quase nada de combustível A gente saiu aí com mais ou menos essa mesma quantidade aí O ponteiro desceu coisa mínima Assim, bem pouquinho mesmo Agora vamos voltar pra casa Porque parece que já tá escurecendo E eu tenho que ver se eu arrumo esse farol do carro, né? Que a galera já tá enchendo o saco nos comentários Galera não aguenta ver o farolzinho queimado Tá mó bonitinho, cara É o charme do carro, pô É a cicatriz dele ter pegado o fogo Ficou mó legal o farolzinho queimado Mas vamos arrumar ele Vamos tentar arrumar, na verdade, né? Que eu não sei realmente o que aconteceu Acredito que tenha sido só fio, né? Acredito que seja É só colocar o fio aqui E ele vai voltar ao normal Mas bora ver, né? E, ô, se você tá curtindo o rolê, cara Já vai deixando o like aí, né? Pra dar aquela fortalecida Não custa nada pra você E ajuda bastante aí o vídeo a ser ranqueado e tal E, ô, vou te falar uma coisa, cara Freio na terra com esses pneus aqui Não tem, velho Eu só encostei o pé no freio ali e travou, ó Prova de que não dá aderência, ó De terceiro aqui, ó Se acelerar aqui, ó Ele começa a patinar, cara Começa a distracionar na terra É meio tenso, mano Se precisar de parar na terra com esse pneu aqui Não para, velho Não tem jeito O ideal mesmo seria andar o tempo todo Com o pneu de rali Mas, né? É caro pra caramba Esse pneu aqui é bem mais barato A gente fica andando com ele Mas quem sabe no futuro aí, né? Tô pretendendo fazer uma live aí Trabalhando aqui no jogo Pra ganhar muito dinheiro Tipo, passar uma tarde todinha Fazer um live, velho Deixa aí nos comentários O que vocês acham disso aí, velho Porque eu tô pensando seriamente Em fazer isso Porque, tipo Trabalhar em vídeo é uma parada Muito chata, tá ligado? Em live eu tenho interação com o público Não consigo falar com vocês Responder comentários e tal Acho que é bem mais legal A gente vai ganhar bastante dinheiro E eu tenho que juntar dinheiro Pra poder Ir lá Apostar com o doido do 21, mano Eu quero ganhar aquele carro dele, velho Quero dar rolê com o carro velho também, mano Tem tempo que eu não dirijo aquele carro Aquele carro é legal dirigir, velho Ele é bem interessante, tá ligado? É, chegamos aqui em casa Um farol só Vamos abrir aqui nosso portão Vou colocar o carro pra dentro aqui Que eu vou mexer com ele dentro da garagem E que maravilha, hein, mano? A gente tá voltando aí com o carro inteiro Do rolê É raro isso acontecer, né, cara? Sempre dá um B.O. quando eu saio pra moer ele assim Bom, e vamos ver aqui, né Essa parada do farol Deixa eu tirar aqui o capu dele aqui, né Colocar ele aqui no cantinho Pegar aqui o rolo de fio Eu acho que não deve ser algo muito cabuloso não, mano É só um fiozinho aqui do farol, ó Ó Coloca aqui e coloca onde? Não sei Esse pá já até ligou, mano Eu cliquei ali e já deve ter ligado Vamos ver se funcionou aqui É, não tá funcionando ainda Deixa eu ver aqui Se eu consigo achar outro lugar pra conectar esse fio aqui, mano Ó, essa parada de fio no carro é tenso de mexer, né, cara? Nossa senhora, velho Ó, dá pra ver que tem um fiozinho aqui, né Que vai lá pro farol do lado de lá, tá ligado? Mas e o fio que vai pro farol do lado de cá? Cadê ele, mano? Não tá aparecendo aqui E tipo, eu não sei onde é que eu vou conectar ele Tinha que ser no mesmo lugar aqui, né, velho Mas não tá dando, ó Acho que eu já sei, mano Tem que folgar o parafuso do farol pra poder conectar Deve ser isso Vou pegar aqui a chave do farol, né Vamos tirar aqui então o farol Vamos folgar os parafusos dele, na verdade Vocês tem que tirar? Eu vou tirar logo, mano Eu vou tirar porque eu acho que fica o... A conexãozinha... Nossa, você cai lá embaixo, mano Vamos tentar colocar aqui agora o fiozinho Aí, ó Eita Deu choque aqui na bagaça aqui, mano Imagina se a gente morre Esse jogo tem dessa, mano De morrer por causa de choquinho de 12 volts E não adianta vir comentar, mano Teve gente que comentou e falou Ah, mas é 12 volts a 60 amperes Mano, não muda nada Pode ser até Tipo, 200, 300, 400 amperes Não vai dar choque, mano 12 volts não dá choque O único lugar que você pode tomar choque no carro É no distribuidor Porque ele é tipo... Ai, ligou essa bagaça Aí sim Porque ele, tipo, ele converte a amperagem pra voltagem Aí fica com uma voltagem altíssima, tá ligado? E você toma o choque Pra poder mandar a centelha pro motor, né? Se você encostar o dedo lá no... No cabo de ignição lá do motor Aí você toma um choque cabuloso Eu falo por experiência própria que eu já tomei esse choque aí Meu irmão, é um choque assim Que, tipo, eu tava morrendo de solo na hora lá Tomei o choquezinho, véi E fiquei acordadão, véi Sem zoeira É um choque pesado, véi Mas não mata, não, véi Não tem como morrer assim, não, véi Pelo amor de Deus, né? É que o jogo é meio exagerado Essa parada de morrer Por causa de choque É, arrumamos aí nosso farol Ficou zeradinho Demos um rolezão top aí, né? Que tinha muito tempo que eu não dava Moendo o Satsuma até o talo E... Não mais é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter deixado o seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo É nóis, valeu, falou e fui Vejo você no próximo vídeo Eu tô deixando aí na tela agora um vídeo muito top Pra você clicar aí a bolinha do canal Pra você se inscrever Sem sair da tela, mano Demorou? É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho